TINH! TINH! Então fique aí Mudando por aí Um, dois, três Aventuras nos levam pra todo lugar De aqui até as estrelas Ajudando amigos pelo caminho Às vezes usando nossos carros com voo Bem-vindos à nossa terra mágica Aproveite tudo que vir Diga oi pra todo mundo Junte-se aqui TINH! 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 TINH!